O antigo Shopping Faro está de cara nova, a sua melhor opção de compras no centro da cidade. E sabe o que é melhor? Aqui você compra no varejo por preço de atacado. Calçadão Shopping, Espaço Fábricas do Brás, loja 65, Bicho da Seda, preste muita atenção nessas promoções. Novidade, camisetas long, diversos modelos a partir de R$ 24. Aqui você também encontra vestidos, camisas, calças leg, tudo a preço de fábrica. Bicho da Seda, loja 65, aqui no Espaço Fábricas do Brás. Calçadão Shopping, Espaço Fábricas do Brás, isso é preço de fábrica, nós estamos falando de camisaria giros, certo, Lourenço? Correto, aqui nós trabalhamos com modelinho infantil, do tamanho 2 a 16 anos, manga curta adicional, modelinho 3x4, manga longa slim fit, do tamanho P ao S3G. É isso mesmo, são diversos modelos e tamanhos e a forma de pagamento. Dinheiro, dedo, crédito, parcelamento. É isso aí. Giros Camisaria fica aqui no Espaço Fábricas do Brás, no Calçadão Shopping. Além das 40 lojas de fabricantes do Brás, o Calçadão Shopping conta com mais de 80 lojas. Academia, estacionamento, espaço kids, fraudário, Wi-Fi grátis. E um recado pra você, mulher de bom gosto, que procura qualidade, preço baixo, o seu lugar é aqui, no Calçadão Shopping, na recém-inaugurada Miroá. Larissa, tem promoção de blazer, é isso? Isso mesmo, Alex, é 1x69 e 2x99. Gente, são diversos modelos e várias cores. E tem promoção também de calça jeans, não é isso, Rebeca? Tem sim, 1x69,99 e 2x99,99. E os tamanhos? Do 36 ao 50. Aqui você paga no dinheiro, no débito, no crédito e endereço do Instagram? Arroba Miroá Oficial. Olha só, a Miroá fica aqui no Calçadão Shopping, Loja 1. Tá esperando o quê? Vem pra cá, Miroá. Calçadão Shopping, fácil acesso pelo Calçadão, na rua 7 de setembro, 135. Ou aqui pela Sebastião Hummel, em frente ao Mercadão Municipal. Calçadão Shopping, você precisa conhecer.